Encerra nesta sexta-feira a campanha nacional contra a gripe. Em Farroupilha, os principais grupos que precisam ser imunizados ainda não chegaram à meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 80%. Precisam tomar a vacina crianças de seis meses a dois anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, indígenas e profissionais da saúde. Até esta quinta-feira, apenas os indígenas já tinham ultrapassado os índices. A principal preocupação é com as gestantes. Das 600 futuras mães, apenas 32% foram imunizadas. As doses estão sendo ministradas nos postos de saúde, das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h às 17h. A meta na cidade é vacinar pelo menos 9 mil pessoas. A Secretaria da Saúde não descarta a possibilidade de prorrogar a campanha por mais uma semana para alcançar os índices preconizados pelo governo federal. Então, atualmente, com os idosos de 60 anos, acima a buscar também 153 mil pessoas, então 64% de 4 mil e 6 mil e 7 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 mil. Deu né. Em sequência, beijaje de 50, 1.5%. Mas gestão da senão edição de 74, então, em 2.8%, então, größte seria o grupo que está a viajar. E nos ganhamos de aguardar, mesmo assim, também a ter uma gestante de qualları para a gestacional, Inclusive, algumas tem comunidades, como uma espécie de extensão para a cidade, ou a minha potência social. A vacina tem que ter uma vacina de gêneros mortos e triturados. Não tem como prejudicar. O governo está se estimulando. Então, são três, tantos anos de vacina, portanto, que a vacina de gênero, portas, tantas entidades vitales, só para o cidadão de gêneros, para os medígitos, para o cidadão de gêneros, 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 então, guarda-a-gêneros, para o cidadão de gêneros, para o cidadão de gêneros, porque tem como speeding, porque as pessoas são intervencionadas. As pessoas estão em gênero, e o público tem que ter as crianças penalizadas. Esse grupo tem que assistir, geralmente, senhora, porque as pessoas, que não podem nem fazer isso por muita indicação, por pessoas que precisam, por alguma doença, por muita situação de limpeza, por que quem sabe que pode deixar melhor isso, para reconvindicar a vacina para as pessoas que eles tinham voto. e também há pessoas que é fácil de repetir a nossa área de arte que mais não tem pessoas que conseguem com esse momento nesses casos e tem algumas coisas. Portanto, é uma vacina bastante segura e muito bem pegada assim. Se, por acaso, pode ser também demotivado uma vacina e tiverem regras, alguma vez, e é feito para esse nível, passar esse quadro, que é só serásico do que vem para entender o meu país, que vem para o seu nosso bem-fato, será que o bem-fato? Por conta, parece que a gente não confia isso, que são perguntas, são positivas, mas o Estado, também, a gente está lá para o que está cantando muito, se tem forte, se é o apoio da questão cultural muito importante, mas que a gente pode fazer por sempre aqui, por este tempo, só tem esses, e ainda a comunidade não tem que comprar, que é o que está fazendo, e ainda a comunidade não tem que comprar, desde o setor último de lá, a gente tem que comprar, mas também, também, que nos últimos dois dias, no último dia, que nos faltei, para nós vamos, e a gente espera que nós vamos. Mas, desde esta feira, a reunião é uma preocupação até de ter filhos, nesse sentido, com todas as empresas que estão aí, mas estão aplicadas, com todas as empresas que estão aplicadas, e a comunidade está se transformando nesses grupos que ele faz uma situação, para o ato com o caso do seu corpo específico, com todos os dois. Porque, quando a gente começa a utilizar uma população, Eu acho que, mas, eu acho que,